E aí, em que pé nós estamos da nossa elétrica? Então, estava dando acabamento aqui no pedaço do conduit, que eu queria pôr um termo retrato aqui na entrada para poder eliminar algum tipo de filtração, né? Como conduit a gente fez uma vedação de silicone aqui onde foi feito o furo E aí agora aqui no chicote fez uma vedação para poder tirar problemas futuros de infiltração, tal, poeira Então fica tudo vedadinho, a gente sabe que está seguro, não vai ter problema nenhum Eu queria te perguntar uma parada Desde a hora que a gente passou o conduit, que a galera viu nos takes aí, que passou o conduit aqui E eu vi que você tinha colocado as malhas náuticas, né? Que é aquela famosa... Hoje, antigamente, as elétricas não... A galera não... Não sei se eu posso falar que a galera não tomava um certo cuidado para fazer esse tipo de coisa Mas eu acho que o cofre clean, as elétricas limpas foram tomando uma proporção tão grande no mercado Que eu acho que a galera foram caprichando mais, né? Foi caprichando mais E a malha náutica, eu sei que ela deve ter uma certa função, ela não é simplesmente bonita, certo? Sim No nosso caso aqui, você colocou malha náutica, ela está inteira no fio que está aqui Vê como é que está essa parada Dentro do conduit, a gente tem uma quantidade de fio bem grande, né? Como a gente está mudando a elétrica aqui para o banco de trás Então, eu passei um conduit de 3 oitavos e ele é um conduit bem grande Mas a quantidade de fio que vai ser levado para frente Acabou ficando bem volumoso, né? Essa quantidade de fio Então, eu fiz só uma proteção com uma fita de... É uma fita tipo isolante, porém ela é sem cola, né? Que é usado bastante em carro, em Opala E até anti-chama, né? Ela é anti-chama e ela era muito usada na elétrica de Opala Era uma coisa muito comum Agora, a malha náutica, ela tem 10 anos já no mercado Ela tem tudo isso, 10 anos Tem, a gente usou já no Fusca Verde, lembra? Já tinha malha náutica E começou a ter mais valor, né? Valor, porque antigamente usava-se muito em computador Era uma coisa que foi criada por uma linha de computador E aí o mercado começou a absorver e começou a ter mais importação O preço começou a ficar mais justo Antigamente usava muito essa capa aqui, aquela capa lisa, né? Que é só a borracha mesmo, o plástico Que na minha opinião, pra tudo que vai externo Onde pode vir em contato com umidade No dia de lavar um dia por baixo o carro Às vezes joga um produto mais alcalino ou mais ácido Pode agredir o fio, no caso da malha náutica Porque ela é uma malha bem de acabamento, né? Ela é uma malha que o fio tá aqui dentro exposto Então, se jogar água... Ela é literalmente... Ela tem alguma função, Tô? Por exemplo, ela é anti-chama ou algo do tipo? Não, ela não é anti-chama Ela é exatamente só pra acabamento E ela é um material bem chato de trabalhar Porque ela desfia com muita facilidade A gente usa termo-retrate com cola, tá vendo? Que é um termo-retrate diferente Ele dá uma babada aqui de cola Pra evitar dessa malha escapada aqui Se amanhã ou depois, porventura, precisar fazer uma manutenção Infelizmente é uma coisa horrível de dar acabamento Quem trabalha aí no mercado sabe que é uma malha bem chata de dar acabamento Ela só termina com termo-retrate Ou às vezes com fio isolante Não dá pra deixar sem nada, né? O acabamento final dela tem que ter um termo-retrate Tem gente que usa fio isolante Mas a fio isolante com o tempo ela acaba soltando a cola Tem gente que usa fita de tecido Que é uma fita também muito boa da TESA Que é uma marca importada Mas ela não... Acho que o melhor acabamento pra ela é o termo-retrate Ela é bem segura Ainda mais agora Quem já chegou pra gente aqui com mais mercado Esse termo com cola Ele é bem funcional E dá um acabamento bacana Ele tem uma resistência melhor Ele é mais duro Então eu acho que é mais isso Não é nenhuma questão de... O TOFIS faz com malha náutica Eu faço... Eu gosto de usar malha náutica Aonde a gente tem uma visibilidade Que o cliente vai ver E tal, mas... É, o fio... O fio... A amostra é feio, né mano? É feio, é Não, a amostra é... É feio... É feio... É feio... É uma segurança a menos Quando a gente tem mais proteção Por algum motivo A capa ela vai segurar um primeiro impacto Morder assim... Ele vai ajudar... Nunca vai de primeiro no fio É verdade E mesmo se for no fio A capa ela tende a amassar E ela tende a voltar pro seu formato normal Então sempre é uma proteção Acabamento Eu sempre uso malha náutica Quando é a área que não tem contato com a unidade Quando é embaixo do carro Ou áreas que são... Eu até questionei o Toph, rapaziada Do seguinte Eu queria mostrar pra vocês Eu falei Tophinho Mas por que aqui tem a malha náutica E aqui não? Ele falou o seguinte Isso aqui, ó Ela vai pra cá, certo? Ela vai entrar naquela borracha Que vai o motor de arranque e tal E aí o Tophinho tava falando Não é sendo redundante Mas eu vou explicar novamente O que é que sim Ah, mas vou levar do Bruno pra lavar Geralmente os produtos que o Bruno vai usar Vai agredir Então essas... As que vão pra fora do carro Que vai ter contato com água Essas paradas Tem que ter Essa capa aqui Que vai ser a primeira proteção Do fio E não vai chegar até O contato do fio Então Ah, Marcão O Tophinho você economizou? Não, rapaziada Não é economizar Esquece esse negócio de economizar É justamente porque tem uma funcionalidade Aqui vai pra fora do carro Tem que usar essa Essa aqui interna É o acabamento É o acabamento Quando é motor A gente já no passado Usava muito malha náutica No motor Porque começou a virar uma tendência Igual você falou do cofre clean Que virou uma tendência Que virou uma tendência No motor também Porque a malha náutica Ela é menos volumosa Que o conduite O conduite Que era muito comum Dos carros mais originais É verdade Às vezes você começa A tumultuar a conduite Um do lado do outro Ele cria um volume Que é desproporcional Esse tipo de acabamento Pra motor Não é indicado Porque ele aguenta Até uma certa temperatura Mas não passa De 110 graus Então pra motor Ali perto do escapamento Não é bom Derrete né Ou pega fogo E aí o mercado Aí tudo faz Não mas já tem empresas Hoje que trazem Pra atender vocês Por exemplo Você não precisa Antigamente Tiquetar no AliExpress Ou no EB Pra comprar isso Não Agora hoje já tem O tubo aí é uma das maiores E aí eu queria mostrar pra você Algumas malhas que tem no mercado E as finalidades Mas você tem a malha aí? Vamos mostrar pros caras Que eu acho que tem Isso é uma coisa legal Que vale a pena a gente falar Ó Essa é a comum né A malha náutica Essa é o tubo O tubo de plástico PVC né Esse é aquele que nós colocamos ali Pra parte externa Isso A parte externa A malha náutica normal Que é que vocês viram lá Isso E essa aqui é uma malha De fibra de vidro Ela lembra muito Pra quem já viu aí Que trabalha na área Aquela malha de Que reveste o fio Da sonda lâmbida Ah verdade Fica no chicotinho Na sonda lâmbida Isso A gente vê muito ali Ou no motor de arranque De gol quadrado Que é aquele que passa Perto do coletor de escapamento Tá É esse mesmo material E você vê que ele é diferente né Tipo Essa aqui já não é tão vazada Não Ela é 100% fechada Ela é uma trama mesmo E ela é de fibra de vidro Nossa E isso faz com que ela tenha Essa como é fibra de vidro Ela tem uma resistência A 800 graus Muito fácil Você já usa isso aqui hoje? Pra chicote de motor Quando a gente consegue Conversar com o cliente Explicar determinado Isso aqui agrega um valor Pro serviço Em termos de preço né E é uma malha Que a gente tem uma durabilidade Pra afiação Que fica no motor Praticamente infinita E qual que é o ponto positivo dela? O que que ela te traz De benefício pra nós? O que você usa no motor ela? Ela é fechada Ela não tem o problema Da malha náutica Que ela é Tá vendo? Quando ela expande Ela é vazada Dá pra ver lá Ela é fechada E a temperatura Se ela vinha a contato Com o motor ali Com o tempo Ela não estraga Dá pra testar aqui Vamos botar fogo A malha náutica Ela é bem Aqui bem extremo né O nosso teste aqui Nossa já tá derretendo já Já tá derretendo Mas bateu ó Ela fura Já tá derretendo Essa aqui Ela não é tão rápida Se eu passar devagar ó Você vê que ela Ela tem mais resistência Ela amolece Aqui ela já chegou num ponto de Mas você vê que pra ela amolecer Demorou muito mais A malha náutica é bem mais sensível Ela já muda É, já passa E a gente começa a derreter Então isso é muito Prejudicial pro Às vezes você tem um serviço Eu já tive casos De uma primeira partida Num carro turbo Que eu montei inteira A elétrica E infelizmente Deu aquela vazadinha de álcool Sabe? Quando vem na mangueira E dá aquele sprayzinho de álcool E na primeira partida Deu uma pré-ignição ali Deu aquele pum Que só dá aquele Sabe aquele fogo? O chicote que tava próximo Com a malha náutica Ficou só o fio Infelizmente eu perdi O meio dia de serviço Porque eu tive que arrancar O chicote fora Trocar todas as malhas E aí deixa eu mostrar A diferença dessa Essa aqui ela é Realmente pra isso Você vê que ela Absorve o calor Ela não Isso é extremo E se a gente segurar Ela incandesce E não derrete E não derrete Essa daqui é de fibra de vidro Essa é fibra de vidro Mete fogo de novo lá Olha lá Ela incandesce Mas não derrete Ela se mantém Mas o custo também Obviamente É um pouquinho mais escrappante É, então é que você vê No mercado Eles colocam só Onde tem muito contato Com o calor Ali na área Próximo escapamento Fusca Próximo dos bicos Que também é meio perigoso Porque tem contato Com o póstumo de combustível Mas é um Hoje já tá tendo Um melhor aceitação O pessoal tá procurando mais Olha isso O mercado já tá usando mais Então tá começando A baixar o preço Igual aconteceu com a malha Quando eu comprei isso A primeira vez Foi importado Ainda não tem aqui no Brasil Um distribuidor direto Já tem gente Tentando trazer Ainda não tem Não, distribuidor direto não Você trouxe direto de fora Isso aqui Pra ficar testado É, na verdade A gente já conhecia E aí Tem bastante gente No mercado já usando Também importando E a qualidade E a qualidade é 100% Agora que ela esfriou Ela não furou Não ficou nada Nada Não mudou nada Ela mudou a Ó, aquela outra Essa daqui ó Que derreteu É aquela que o Toffs utiliza Pra parte externa lá Que eu falo com você Pra não molhar Ela tem uma durabilidade melhor Que a malha Tem Mas ela derrete também Não é adequada pra isso O posto do escapamento Vai derreter Vai derreter Mas um calor que vem Que acontece muito Às vezes o cara larga a garganta Da turbina Numa situação que fica Quase que na direção De um fio Ou às vezes o fio muda De posição Aquele calor da garganta Esse tipo de malha aqui Não vai acontecer nada com o fio A malha vai derreter malha Vai derreter fio Essa daqui vai ter uma durabilidade maior Mas também vai acabar estragando Você viu aí cara Aí a importância Ah Marcão a elétrica Não tá barato Tá caro Mas você viu A importância de usar material Que vai te atender Uma mano A gente tem que entender Que tem que ser usado Com materiais de primeira Que é o que o Toffs Tá mostrando pra gente Porque o Fusca Os carros antigos Tem uma péssima mania De qualquer coisinha Pega fogo mano É O carro é um combustível Basta manutenção né Exatamente E tem alguns problemas Que com o tempo As pessoas já tem corrigido muito De Aquele lance de soltar A bengalinha do carburador lá né Que pega fogo Então era O característico de Kombi Fusca Fala que pegou fogo Quando você abre lá O capô pra ver Assim depois que apaga Tal você vai ver Ou a mangueirinha tá escapada Ou vazou de alguma abraçadeira Então É um projeto Que a gente faz Com o maior carinho Quando a gente tenta fazer Pra poder Não ter nenhum tipo De dor de cabeça Porque a gente tá inventando moda É isso aí Inventando moda No sentido assim O funcional É o funcional É ser A elétrica ali em cima Tem menos risco O maior risco que tem Às vezes é do cliente mesmo Colocar algum Um macaco jacaré Em cima da afiação Do ponto Do que a gente tá fazendo aqui A gente tenta Prevenir O melhor possível Com melhor qualidade De material Pra não tá Dando nenhum problema Futuro Imagina Faz uma elétrica Que não é barata Igual você falou E coloca a malha náutica No carro inteiro Onde fica exposto Aí amanhã Depois vai lavar O raspa ali no pneu Tem aquele Não tem aquele capricho De prender com uma Tairap Ou usar uns botão Que tem Passa cinta Pra poder prender o fio Numa disponibilidade legal Deixar o fio comprido Pra ele passar por lugares Que não Lugar que não vai raspar Quando tiver baixo Que a gente sabe Que a galera Baixa mesmo Já vi casos aqui De pneu que raspa No bojo do farol E aí vai fio Vai farol Vai pisca Tudo pro saco Então quando a gente Tenta criar alguma coisa nova Pro mercado A gente tenta se preocupar Sempre Em já prever Esse possível acidente Que a gente já pegou Várias vezes O cara me liga e fala Meu farol direito Parou de acender Ah troquei o fusível Tá queimando direto Aí chega aqui O pneu regaçou Tudo o fio ali embaixo Da roda Porque o fio ficou curto Quando abaixou Quem abaixou Acabou não observando Que ia tava próximo Então acho que A elétrica Ela se torna um pouco Mais cara Porque a gente tenta Se preocupar melhor Com todo o processo Amanhã depois Ah vai abaixar Já tá numa posição legal Ah o fio vai tirar ele De dentro do motor Que é o original Das lanternas Que sai pelo motor Então vamos passar Pra um lugar Que não vai pegar No escapamento futuro Às vezes faz aquele escapamento Igual da Kombi Cheio de desenho e tal E o fio tá ali Passando num lugar Que pode queimar Então a gente Como já monta vários Então já tenta se programar Pra prevenir Prevenir o acidente É isso aí Então é isso Vamos continuar Ó Chicote já foi passado Dentro do conduíte Elétrica como nós já falamos Não sendo redundante Tá passando no túnel Vai sair lá Chicote tá todo passado Saindo aqui dentro do carro E aí rapaziada Só pra vocês terem noção Caixa de fusível Vai ficar aqui Ainda a gente vai fazer Um suportezinho pra ela Que o topo vai desenvolver Tá passando dentro do padrão E vai ficar O originalzinho Caspar Aquele contato né De ficar Agua bola e pedra dura né Tanto bate Que é que arrebenta E é isso ó Ó o conduíte saiu aqui Está pronto E aí Vamos dar continuidade Não quero atrapalhar O trampo do topo Não que eu só atrapalho O trampo dos caras E vamos mostrar Essa parte da elétrica Que é muito importante Fechou? Continua aí Vamos lá Bora Tá coçando a cabeça É porque É notícia boa né mano Pelo amor de Deus A revisão do motor Já não tá Mil maravilhas Na verdade era pra te mostrar Que você não queria Uma elétrica bem limpa Eu queria Mas tá pronto ou não? Na verdade já tá tudo passado né Tudo que a gente queria direcionar Fio de farol Fio de pisca Fio de lanterna Agora vem a parte de montagem mesmo De colocar terminal E vir ligando Os periféricos né Tipo Colocar o pisca no lugar Prender Ligar o pisca Pôr a lâmpada Pôr o farol Ligar a margaridinha Dos terminais Mas o finish Assim o final né De como vai ficar a elétrica Afinal é É isso aí Não peraí Não Você Você tá de sacanagem A gente não vai ter É isso? Tá pronto? Não vai ter fim nenhum A gente tá Só vai ter o que vai subir Pro painel Que é Lugio de óleo Bateria E a chave de farol E a chave de Limpador né E aí a gente ainda não consegue Não achou ainda um caminho Não achou um caminho Pra ele ficar Tão disfarçado Quanto a gente acha Que deveria E outro Do jeito que vai ficar Vai ficar mais disfarçado Que eu acho que é o mais legal Rapaziada Eu pedi uma elétrica Wi-Fi mano Mas essa aqui já tá demais É bom né A ideia é melhorar Vamos melhorar Rapaziada Essa é a elétrica Do verdinho 2023 Do jeitinho que eu pedi Pro Tofinho Sem nada Agora a gente vai quebrar A cabeça com algumas paradas O cabo de Velocímetro Esse cabo aqui também Eu não sei o que a gente Vai ter que fazer Vamos ter que fazer Uma boa elétrica Até porque vai precisar mesmo Isso aí vai ser elétrico O fio já tá até Embaixo do tanque A gente vai dar um jeito De subir ele Pra um lugar discreto Pedir pros caras da box Talvez pintar alguma Alguma chapinha Pra gente conseguir Pra gente conseguir Uma chapinha não Tem que arrumar um friso Do Fusca Eu já vi alguma coisa assim O cara pegou um friso Desse de lataria Daquele mais grosso Do Fusca mais antigo Fez ele aqui Dobrou Passou o fio por dentro Por baixo do friso E aí a tampinha aqui Fazer uma tampinha Sei lá na 3D Criar alguma coisa Pra ele ficar discreto É da hora mano Boa ideia Mas ó Zero fio Zero fio Bom A gente sabe as dificuldades Que é Qual que é a dificuldade Que tem Porque as vezes Tem muitas pessoas Assistindo a gente Que fala assim Ah mas eu quero Fazer uma elétrica É aqui ó Uma coisa legal Os fios estão aqui rapaziada Parece que não Mas aí você vai perguntar Marcão De onde partiu o fio Tira o tanque lá Vamos mostrar pros caras Cuidado com a cabeça Por favor Pra não se combater Mas eu quero que o cara Tenha uma noção Porque as vezes O cara vai falar assim Nossa mano Mas da onde está passando Tudo essa parada Quem perdeu os outros vídeos Que saiu aqui Se liga Como nós já falamos No começo do vídeo Entrou ali Fizemos a furação Passou o conduíte Está indo lá E o fio já está tudo passado Mano É a gente criou aqui Um furo Tal né Com esse conduíte E aí usamos essa capa Que é aquela capa mais grossa Que ela serve pra Inclusive nós fizemos o teste Que é aquela que você falou Que tem contato com a água Fizemos esse Ela é bem mais resistente A corrosão De produto químico Que vai limpar alguma coisa As vezes acaba fazendo Aquela lavagem Que bate água Mais pra dentro Da roda aqui Pra não ter contato Com o fio mesmo Já E aí aqui a gente Da outra elétrica A gente já tinha Feito alguns furos É verdade Pra prender o chicote Que já era disfarçado E aí acabou Que a gente já Tava aqui os furos Não tamparam E aí ficou De jeito mais limpo O visual dele fechado Vai ser exatamente aquele Com detalhe da boia Só né E os fiozinhos do painel É bem mais nessa linha Caraca Eu com o tanque Eu com o tanque no lugar Agora eu fiquei meio assustado Porque a gente ainda imagina O Fusco é aquela Sempre aparece Maranhada de fio Né cara E aí agora Eu acho que a gente não vai ter Não sei se isso é uma coisa Que você já tá com em mente Como a gente fazer Pra colocar os cabos Essas paradas Ou a gente vai quebrar a cabeça Ainda não sei Mas se já tem alguma coisa Definida ali não Não Quando eu faço O velocímetro ele é maior né Ele já é meio projetado Pra trás E aí o fio sai lá em cima No furo original Que existe da chave de seta Então o fio saindo Já lá por trás Ele já fica discreto Ele vem pra frente E liga nas lâmpadas O do painel Ah verdade Ou seja Ele vai fazer assim Ele vai sair dali E vai entrar ali mesmo E o da chave de farol Ele vai subir Pelo lado do painel E aí põe com aquela malha náutica Que é pra acabamento assim Mais específico Quando você vê o fio Ele tá bem acabadinho Passando no lugar certinho Então acho que é O que vai ficar aparente É pouco Até porque a gente também Já tinha conversado sobre isso Em fazer uma Tentar deixar bem Bem minimalista assim né Vamos colocar assim Colocar pouca coisa no carro Pra ele não precisar ter muita coisa Pra gente sobrecarregar O sistema elétrico Então quanto menos Mais limpo acaba ficando No final das contas né Cara Tô impressionado Com o trampo desse cara mano Nós fizemos uma elétrica Há nove anos atrás E hoje nós estamos Não vou falar que ele tá revolucionando não Mas Eu acho que nós estamos mostrando Uma coisa nova Então ou seja Zero coisa aqui Uma coisa legal Rapazes que eu queria mostrar Pra vocês Aqui ó Pega a luz aí Tofino Vamos mostrar pros caras Aí Ó Os fios já estão todos passados Uma coisa legal que eu gosto Não só do trabalho do Tofus O acabamento que ele tem O cuidado Todos os furos Esse aqui é um furo original Não foi feito esse furo tá Original Ele colocou a borrachinha aqui Justamente Pra o fio não ter o contato Com a lata Que isso pode causar alguma É o roça roça né O roça roça É o água mole pedra dura Não tem jeito Exato Com o tempo ele pode rasgar o fio Gerar um curto Lá na frente a gente sabe Que a gente vai ter uma dor de cabeça De um curto Que as vezes você fica brigando Pra achar E o detalhe as vezes Foi só uma borrachinha E é isso mano Acabamentinho tá aqui Aqui também ó Esse furo é feito A gente também tende a pôr uma borracha Pra não ter essa dor de cabeça Onde a gente faz furo Pra passar fio novo Como é tudo escondido Então a gente acaba abrindo O furo no carro É A gente tende a A segurar de pôr uma borracha Igual é no original Pra não ter dor de cabeça Lá na frente Muito bem Tem algumas coisas Que a gente precisa definir É onde vai a injeção né Aonde vai a wideband Esse aí ainda A gente sabe que ainda tem Umas dificuldades da parte de É Lembrando de uma coisa Que o Tops me falou aqui agora A gente A gente tá testando Uma injeção nova Que tá entrando no mercado Lá na nossa combina A gente vai falar um pouquinho Mais pra frente Mas como a galera da Master Fuel Meu amigo Evandro Vai É A gente já tá testando logo Mas vamos mostrar pra vocês A gente vai colocar um wideband Nesse carro também E a galera da Master Fuel Evandro mandou um chicote pra gente De 4 metros e meio Que foi a exigência do Tops Por quê? Eu fiz essa exigência Como a gente quer ter a ideia De uma elétrica limpa né Quanto maior Infelizmente pra gente Vai ajudar a passar esse chicote Dentro do carro A gente vai precisar desmontar Os conectores deles Pra conseguir Ficar só o cabo mesmo Pra gente conseguir passar Provavelmente vai ser passado Pelo teto Caramba mano Como lá a gente não pode Ficar com o que o descendo É um carro que a gente quer Ter essa característica De ser um carro Car show né Um carro que tem Esse visual Esse apelo né De ter tudo Mas tá tudo bem escondido A gente sabe que não é o Mais seguro né A gente sabe que tudo isso Acaba acarretando Igual assim Se a gente vai passar Todos os rios Pelo teto Lugar de difícil acesso Fez tapeçaria Amanhã depois Deu algum problema No chicote Quero tirar a injeção Infelizmente Coisas vão morrer No carro Só assim no futuro Falar Vamos fazer o teto Vamos tirar esse fio Que tá aí Porque infelizmente Vai fazer parte do carro Precisa trocar Depois eu tenho que Comprar outro Vai gerar um problema Vamos colocar assim Vai gerar um desconforto Pro dono Porque as vezes O cara na hora de mexer Vê que precisa mexer Ali no carpete Que tá bem coladinho A lateralzinha Aí o cara Dá aquela descoladinha Tenta puxar Enrosca Machuca Suja o tecido Tecido de teto Eles tem Bem chatinho As vezes nessa hora Então a gente tá tentando Programar Pra fazer tudo agora Pra lá na frente O Marco Falar pra mim Eu queria ter feito isso Não Já é É agora A hora É um carro Que tá numa fase De construção É um passo a passo Que é legal Fazer quando tá desmontado Que a gente tem mais acesso Um furo Que a gente acabou fazendo Pra passar a luz de placa Lá escondido No chiqueirinho Que até o marco A gente tinha Mas já programou Fazer um furo novo Pra esconder mais Mas quando tá com tapeçaria Mais trabalho Você tem que remover Tapeçaria Pode acontecer de rasgar Ali né Esse carro É aquele carro Que tem o óculos Que chama Isso Então É difícil de mexer Em tapeçaria De um carro Que quando tá bem finalizado Não é Não dá pra voltar atrás O passo Ele tem que ser dado Sempre De forma correta Pensada Pra não prejudicar nada Essa parada Do fio de 4 metros e meio Vou te explicar O porquê Que o Torfin pediu Desse tamanho Por que? A ideia da wideband Rapaziada É que a wideband Eu queria Porque a wideband Todo mundo sabe Que é aquela mistura Ar combustível Pra saber a mistura Do motor Se tá ideal Se não tá E esse negócio Tem que ser na cara Do gol A injeção Provavelmente Nós iremos colocar Ela aqui Que era o que já tinha Antes A wideband Vai tá aqui E aí o fio O Torfin vai ter o trabalho De ter que passar o fio Por aqui Vai ter que passar por aqui Enfim E ela tem que chegar Até No motor Lá no escapamento Onde fica a sonda Então a gente precisava Dessa metragem De 4 metros e meio Pra ela chegar até aqui E a gente pediu Lá pra Master Foi o provando Ele mandou pra gente O Torfin vai instalar Olha a traseira também Só pra vocês verem Olha o cuidado Que eu tava falando Pra você da borrachinha Aqui originalmente Não tem borracha É só o fio Com essa Com essa capinha Inclusive a capa Que vem aqui Eu acho que a capinha Que vem aqui É até mais grossa Porque ela tá bem dura Com o tempo Acho que é até por isso Que eles não usam borracha Mas infelizmente Tem filtração A roda joga água Atrás da lanterna Aí a borracha Fica acumulando Geralmente quando você tira Essa peça Da lanterna Tá sempre podre Aqui embaixo É exatamente Porque acaba tendo Infiltração de água De anos né Fica ali aquela água Da chuvinha Passando do pneu E vai estragando Isso ajuda A proteção Olha o cuidado Que capricho Bom é isso Elétrica aqui Tá praticamente pronta Qual que é o nosso Próximo passo agora Fio Agora o próximo passo É finalizar né Você vai em casa lá Busca lanterna Farol Tudo que tem que ligar Painel Chave de seta Tudo que a gente Embalou Quando desmontou Pra gente tirar Dar uma limpada Limpador Pôr no lugar Linca as borrachas novas Também Do limpador ali Que é a única coisa Que vai borracha agora E fazer acender Pôr as lâmpadas E fazer funcionar mesmo E aí o próximo passo É ligar a injeção Podemos É ligar a injeção Podemos dizer Que o pior já passou Aí na elétrica O grosso O grosso Criar o chicote Medir Ter toda a certeza De que o fio Vai passar por aqui Medir todo o conduíte Às vezes você passa Um passa-fio Usa como medida Vai fazendo um metro a metro Pra saber Quanto vai gastar de fio Também Igual eu falei A gente cria chicote aqui A gente não compra chicote pronto Exatamente E adapta no sistema A gente compra o fio E cria fio a fio Nas cores padrão Pra poder chegar No resultado final Como a gente gosta Bem escondido Sem emenda Tudo bem Bem justo Pra ficar bom Pros dois lados Não ter tanto gasto de fio Às vezes desperdício Ou ter emenda de fio Que também não é legal Não é uma elétrica nova É bom evitar Então o próximo passo É ligar tudo Certo? Exatamente Então vambora Bora Vou lá em casa Buscar as paradas Vou trazer pra gente Catalogar tudo Ver o que presta O que não presta Também E aí o Tofim já me mandou A lista O Tofim já me mandou A lista no WhatsApp Aqui com a lição de casa Pra eu já trazer Essas peças pra ele Com certeza no próximo vídeo Agora você vai ver Já a gente começando A ligar cada coisa Pra gente começar A botar essa parada Pra fumar Certo Tofim? Bora Vou deixar o Tofim trabalhar Porque ele já tá bravo Que eu tô aqui o dia inteiro Enchendo o papo dele Partiu Valeu Continua acompanhando aí Logo mais Próximo vídeo A gente começando a ligar Tudo aqui na Limacar Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho